São solidão só de outra Já tem uma nova 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 É sempre o grande serviço Fica apanada Cando a terra pangã Cando a terra pangã A terra pangã Cando a terra pangã Um surn progressive a terra pangã Cando a terraoggã Cando a terra pangã Cando a terra pangã E aí o que para se as suas cliente Em التي é possível a essa nature Nãoいきます A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL